Olá, internautas da Ken, tudo bom? Estou com a top Geisa Chiminazo. Falei certo, Geisa? Falou. Correto, graças a Deus. Geisa, você veio exclusiva nessa temporada para Espaço Z aqui no Rio? Sim, eu vim exclusiva. Eu já trabalhei com eles em 2008 e a gente fez uma campanha que ficou linda e agora a gente vai repetir a dose dessa vez. Você mora em Nova York já há muitos anos, né? Como é morar longe do Brasil? Então, eu moro em Nova York já faz praticamente 13 anos. Eu sinto muita saudade, sinto muita saudade dos meus familiares, eu sinto muita saudade do brigadeiro, eu sinto muita saudade das pessoas, porque aqui o Brasil é muito, o país e o povo é muito quente, sabe? É diferente dos Estados Unidos e do clima, de tudo, mas morar nos Estados Unidos é legal também, a vida é fácil, é tudo Nova York pelo menos, você pode caminhar para todo lugar, você está perto de vários lugares também, então é seguro, mas eu morro de saudade do Brasil. Você pensa em depois que parar de mandar lá, voltar a morar por aqui? Então, eu não sei ainda. Eu tenho a minha vida, eu moro lá desde os 13 anos, então a minha vida é lá, meus cachorros, meu namorado, minha casa, mas eu gostaria de passar mais tempo no Brasil, sim. Depois da carreira de modelo, o que você planeja fazer? Então, eu já tenho, na verdade, eu tenho algumas coisas pendentes, eu cozinho, eu gosto de cozinhar bastante, então até que talvez a gente comece, pensou a fazer alguma coisa na TV nos Estados Unidos com culinária, como uma coisa que eu acho muito legal, ou eu tenho outras coisas relacionadas à arte, tem algumas coisas que eu estou, tem alguns projetos que estão no caminho, mas vou saber um pouco mais depois. Seria culinária brasileira? Eu cozinho brasileira, eu cozinho francesa, eu cozinho tudo. Sou magra, sim, desse jeito, mas eu cozinho e não como tanto, como um pouquinho. Agora, aqui no Rio, o que você acha que a moda carioca tem de diferente em relação aos outros lugares? Ah, e só, eu cheguei hoje, fui no meu hotel, vi a vista que tem dessa cidade, e eu disse, oh my gosh, não quero voltar mais, entendeu? E eu acho que o povo é bem unido aqui no Rio de Janeiro também, é uma coisa mais família, eu acho muito legal. Geisa, boa sorte no desfile hoje. Obrigada, muito obrigada, prazer. Key Online no Fashion Rio Inverno 2012.